Neste momento eu convido para fazer uso da palavra uma ilustre figura, médico, um cara que a população já se apaixonou por ele, ele está aqui hoje representando a nossa primeira-dama, a dona Magna, que por sua caminhada política, também vitoriosa lá em Nova Canã, não se pôde estar presente, mas convidou o doutor Enéas para lhe representar nessa oportunidade. Portanto, vamos ouvir as palavras desse jovem médico, nosso amigo querido, doutor Enéas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que alegria e que privilégio estar nessa noite memorável na Câmara de Vereadores de Iguaí. Eu quero saudar a mesa, saudar a esse time de honra que está aqui, saudar aos vereadores que estarão tomando posse no dia 1º de janeiro de 2025. Saudar ao meu pai do coração, doutor Valdeci, ao meu padrinho do coração, prefeito Ronaldo Moitinho, e ao meu colega de profissão, doutor Péricles. E em nome da futura prefeita de Nova Canã, Magna Chaves, eu vim nessa noite com um pedido. E eu peço que todos possam atender a esse pedido, por precisar da ajuda de todos para esse pedido. Principalmente da ajuda do meu colega, doutor Péricles, cirurgião geral, e do meu amigo do coração e padrinho, Ronaldo Moitinho. No dia 4 de agosto, próximo domingo, Nova Canã dará luz a duas filhas. Duas filhas. O parto não vai ser normal. O parto vai ser cesariana, doutor Péricles. As filhas de Nova Canã que vão nascer no próximo domingo se chamam indignação e coragem. Indignação e coragem. Indignação porque não podemos aceitar Canã como está. E coragem porque juntos nós vamos mudar a realidade de Nova Canã. E é por isso que eu peço a ajuda de vocês, para que no próximo dia 4 possamos chancelar Magna Chaves, Nildo da Serra, junto com seu time de vereadores, futuros candidatos eleitos em Nova Canã, para, junto conosco, trazer esperança para aquele povo. Esperança para nós que somos daqui perto. Existe um boato em que Canã e Guaí são inimigas. Não são. Canã e Guaí são cidades irmãs. Canã e Guaí são cidades irmãs. Colonizadas e fundadas por um só povo. Nós somos irmãos. Temos o mesmo sangue. Somos filhos da mesma terra. E juntos nós vamos, assim como em Guaí, em 2008, eleger o maior prefeito de todos os tempos, Ronaldo Moitinho. Nós vamos eleger Magna Chaves, para que no dia 6 de outubro possa se tornar prefeito de Nova Canã. E, para encerrar, tem uma música que todos vocês sabem qual é a letra. E nós vamos fazer um lindo coral nesse momento. Eu não tenho como colocar a música nesse momento, porque a lei não permite, mas todos conhecem a música. E ela diz assim, Está ansioso porque você não faz ideia do que eu estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Para você contar, quando lá chegar, quando lá chegar. Você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer do meu tempo. E amanhã não se ver, se Deus confia em mim. Oh, deixa, deixa acontecer do meu jeito. Deixa eu trabalhar do meu tempo. Então, vamos confiar em Deus que tudo pode e tudo sabe. E vamos juntos à vitória! Obrigado, meu doutor Enéas. Doutor Enéas, uma grata surpresa. Além de médico, bom médico, um grande cantor também. Vamos aplaudir essa figuraça. Doutor Enéas, obrigado pela presença e pelo discurso maravilhoso. Obrigado, meu doutor Enéas.